Olá, que bom que você está aqui. Se você chegou até aqui, é porque você quer retirar a crença de rejeição e colocar o sentimento de ser amado. Se você me permite, diga sim agora. Isso, agora vamos relaxando o nosso corpo, respirando profundamente e calmamente. Isso, vamos respirando mais uma vez. Vamos imaginando uma luz rosa no centro do nosso peito, em nosso chacra cardíaco, que desce através do nosso corpo, sai pelas plantas de nossos pés e vai até o profundo da Mãe Terra, nas camadas mais profundas. Lá, vamos recolher toda essa energia da Mãe Terra e trazer de volta, subindo das profundezas da Terra para a planta de nossos pés. Essa energia vem entrando, subindo por nossas pernas e vem ativando todos os nossos chacras. Um a um, eles vão se acendendo, essa energia vai subindo até o topo da nossa cabeça, nosso chacra coronário. Essa luz envolve agora todo o nosso corpo. Ela vai envolvendo, vai pegando alguma cor específica que você pode observar agora. E nessa bola de luz, vamos subir a nossa consciência, espaço adentro. Perceba-se subindo, subindo. Vamos de encontro ao Criador. Passamos por camadas claras e escuras, claras e escuras e continuamos subindo. Avistamos uma camada dourada, bem iluminada e atravessamos essa camada e continuamos subindo. Agora, uma camada multicolorida, com todas as cores do arco-íris. Atravessamos essa camada e continuamos subindo. Vamos agora avistando um portal retangular, de luz branca e rediscente. E vamos nos aproximando, nos aproximando dessa luz. Existe uma névoa cor-de-rosa, que é a do amor incondicional. Você passa por essa névoa agora. E o amor incondicional vai penetrando em todas as suas células. E agora você entra nesse portal de luz branca e rediscente. E você sente essa energia do todo, do Criador. Você se funde a essa energia maravilhosa e você se sente uno com o Criador. Vai se acostumando com esse espaço e vamos pedindo, requisitando ao Criador que agora, nesse momento, seja retirado, desinstalado de você, todo o sentimento de rejeição. Vou testemunhando nesse momento, o Criador retirando todo o sentimento de rejeição, essa crença enraizada, sendo arrancada de você. O Criador retira esse sentimento, essa crença, que vai para a luz. E você, nesse momento, está livre de toda e qualquer rejeição. Está feito, está feito, está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos pedindo, requisitando ao Criador, que possamos instalar agora, que Ele instale, o sentimento de ser amado. Nesse momento, o Criador vai colocando todo esse sentimento de se sentir amado. Apreciado. Apreciado em todas as suas células. Você vai sentindo essa conexão. Estou testemunhando todo esse sentimento entrar em seu corpo. Vamos aí, nas seguintes afirmações. Eu sei qual é a sensação de ser amado. Gratidão. Está feito, está feito. Eu sei qual é a sensação de ser amado. Eu sei qual é a sensação de ser amado. valorizado. Eu sei qual é a sensação de ser amado. Eu sei qual é a sensação de ser importante. Eu sei qual é a sensação de me sentir apreciado. Eu sei como ser apreciado. Eu sei que é possível ser apreciado. Gratidão, está feito, está feito. Eu sei qual é a sensação de comunicar meus pensamentos facilmente e sem esforço, está feito. Eu sei qual é a sensação de ter esperança, está feito. Eu sei qual é a sensação de apreciar e amar meu corpo, está feito. Eu sei qual é a sensação de ser cercado por amor, está feito. Eu sei qual é a sensação de saber que esta terra não é um lugar ruim, está feito. Eu sei qual é a sensação de saber que a terra está segura, está feito. Eu sei qual é a sensação de saber que eu estou seguro, segura. Eu sei qual é a sensação de saber que é seguro me sentir bem, está feito. Eu sei qual é a sensação de viver sem estar muito cansado. Gratidão, está feito, está feito. Eu sei qual é a sensação do meu corpo ficar mais forte a cada dia. Gratidão, está feito. Eu sei qual é a sensação de viver com esperança por mim e pelos outros. Gratidão, está feito. Está feito, gratidão. Eu sei qual é a sensação de viver com minha autoestima, melhorando o tempo todo. Gratidão, está feito. Gratidão, está feito. Eu sei qual é a sensação de me amar. Gratidão, está feito. Eu sei qual é a sensação de utilizar cada momento da melhor e mais elevada maneira. Gratidão, está feito. Está feito. Vamos sentindo essa energia do Criador, baixando todos esses sentimentos em nossas células, em nosso ser. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Vamos agora tomando um enxágue de luz, uma cachoeira límpida, de água límpida, nos enxaguando pelo Coronário. Vamos regressando em nosso espaço físico, voltando, descendo toda a nossa energia, entrando de volta pelo nosso Coronário. Essa energia toda vai entrando e vai descendo por todos os nossos chácaras e saindo pela planta de nossos pés, até o profundo da terra, nas camadas mais profundas. E regressamos essa energia, subimos de volta pela planta de nossos pés e essa energia sobe até nosso chácara cardíaco, onde ela para, se mantém nessa chama brilhante. E vamos tranquilamente abrindo nossos olhos, com a confiança de que o Criador retirou toda e qualquer crença de rejeição e colocou o sentimento de amor, de ser amado. Gratidão, 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 congratulations, gratidão, gratidão. Está feito, está feito, está feito. Meu amigo, minha amiga, muito obrigada. Você pode agora seguir seu dia confiante de que você está sendo amado, está sendo cuidado pelo Criador. Está feito. Gratidão.